Meu nome é Luzonet e eu tenho 25 anos. Moro no bairro de Santo Cristo, na zona portuária. Eu me inscrevi e é uma porta de entrada, né? As pessoas precisam saber que eu existo. Olá. Tudo bem? Tudo. Tudo ótimo? Tudo ótimo. Que sorriso largo, espontâneo que você tem. Obrigada. Curto o carnaval? Adoro. Fuliona, né? Ah, cor. É, que beleza. Mas trabalha com alguma coisa ligada à escola de samba? Trabalho. Eu sou rainha de bateria. Eu frequentava a escola com meu pai. Ele é percussionista desde pequena, mas nunca tinha saído. Aí, em 2003, eu fui convidada para participar de um concurso de rainha de bateria, do qual eu ganhei, com 16 candidatos por unanimidade. Meu pai desfila desde moleque, de colégio de samba. Para ela, o samba é referência. A música está no nosso sangue, assim. Ela sobressai muito mais. Eu sou mãe, mas eu sempre digo para ela, sou mãe e amiga. Então, muito orgulho da minha filha. A escola, para mim, vizinha, faladeira, é a comunidade. E eu tenho uma relação muito bacana com a comunidade. Se a Lu passar, vai ser tudo de bom. Está todo o Santo Cristo, Providência, Gamboa. Boa parte da comunidade vai estar torcendo muito por ela. Na comunidade não tem ninguém que não goste dela. Porque ela é muito carismática, ela é muito querida pelas pessoas e pelas crianças. Todo mundo vai estar muito feliz por ela e torcendo sempre. Um Carnaval sem a Lu não é um Carnaval. A Lu é o próprio Carnaval. É a alegria. E eu tenho muito, muito orgulho de defender o samba. Defender minha raça, minha cor, minha favela, né, cara? Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira De um regato e um bosque em flor Slingada você. Obrigada. Paulinha. Tem um teatro aí gostoso de ver. Eu fiquei prestando atenção em cada coisa Porque cada movimento se faz muito bem, assim. E nada parece mentiroso. Gostei de você. Marco. Exatamente isso. Você canta bem. Só que eu fico com uma dúvida aqui comigo Que tem horas que eu acho muito antigo tudo isso. Vamos pedir uma segunda? Vamos. Chorei Não procurei esconder Todos riram Fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Ai Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Chorei Obrigado, Luzinete Por uma boa dúvida a teu respeito. Ai, então, mara que seja uma boa. Seguinte Você é muito boa Eu gosto de você Você é bem afinada Cantou duas músicas Com melodias difíceis E vou te dar um super sim Eu quero te ver muito em São Paulo Muito Até agora, Luzinete Você tem um sim E duas dúvidas Vamos ouvir o Marco Você sabe que eu sempre procuro Coisas novas, né? E... Quando eu encontro Eu fico muito feliz Bem-vindo a São Paulo Também você tem meu sim São três sim, Luzinete Bem-vinda, Luzinete Maravilhosa Meu Deus Eu confio muito E também você tem oForne Atоме Mas é sua forna Luzes Luzes Ter 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 Ter